Ainda a ganhar bola em zona alta, a equipa viziense a tentar a ligação e que grande intervenção do guarda-redes Artur Augusto. A colocar bola diretamente na área. O cabeceamento e a defesa de Domane Gril. Natural de exceção do guardião viziense Domane Gril, cruzamento para a área. Segundo poste e dividida de Quisera com Lucas Santos. A fazer a abertura para Rafael Bandeira. Arrancar cruzamento para a área. Atenção, cabeceamento e a defesa do guarda-redes Artur Augusto. Cabeceamento do extremo esquerdo francês do académico Viseu Gautier-Hotte. Enquadramento para remate. Ainda a abertura para Samuel Telles, já na grande área. A finta, o remate. Atirar a defensiva contrária. Washington na insistência. E vai ganhar canto o Feirense. Outra vez a desmarcação de Jardel. Jardel na frente. A finta sobre Artur Chaves. Ainda Jardel, bom trabalho. O cruzamento, cabeceamento e a defesa de Domane Gril. E ajo académico. Atenção à resposta da equipa viziense. Lovis, o remate e a defesa de Artur Augusto. Está emocionante o jogo. O Feirense leva até à grande área do académico de Viseu. Cinco homens. Agora seis. Boa levantada. E marca! Jorge Teixeira! O ponta-de-lança brasileiro. Entrou para marcar o primeiro golo do desafio. Agora reage a equipa do académico. Yuri! Cruzamento para a área. E o desvio efetivado de cabeça por Samuel Teles. E agora na grande área. Penalti! Penalti! Falta sobre Ricardo Ramirez. Na opinião de Manuel Mota. A falta trazido de Samuel Teles sobre Ricardo Ramirez. Não querem acreditar os jogadores do Feirense com a decisão de Manuel Mota. Manuel Mota vai autorizar o penalti de André Clóvis, que falhou um penalti na jornada anterior diante da equipa viz do Futebol Clube Porto. Clóvis toma pouco balanço. Pé direito na bola. E marca! É golo do académico de Viseu. Restabelece o empate. André Clóvis! Adiantamento até Christoph. Pressão de Washington a surtir efeito. Ainda o Feirense pode aproveitar. Vai para a área. Pode ser. Jordão! E... Penalti! 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 Está ao rubro o jogo. É de facto um jogo de nervos.